Fala pessoal, meu nome é Atila Felipe e resolvi gravar este vídeo aqui para vocês para falar a minha experiência com o Timbrez, o jogo do copo, que está me dando muitos resultados. Eu quero compartilhar a minha estratégia com vocês. É o seguinte pessoal, o Timbrez, o jogo do copo, é um jogo que está crescendo bastante, está dando muitos resultados e eu quero falar para vocês o que eu estou fazendo. Atualmente eu estou utilizando um aplicativo que faz com que o Timbrez fique em slow motion. Isto mesmo, este aplicativo faz com que o Timbrez fique em câmera lenta, ou seja, daria para você prever quando o copo vai parar com o rubi de baixo e você sempre acerta. Eu já pesquisei bastante sobre isso, já quebrei a cara muitas vezes caindo em golpes. Existem diversos tipos de golpes na internet e várias páginas clonadas. Eu quero deixar o link oficial para você que foi onde eu adquiri, ok? Mas eu só quero explicar como funciona. Eu estava navegando no Facebook quando eu me deparei com o anúncio de um aplicativo secreto para Timbrez e slow motion. Fiquei muito afoito com aquilo e acabei adquirindo. Porém, eu não recebi acesso, não recebi aplicativo, não recebi nada. Então eu perdi meu dinheiro e fiquei pensando que aquilo não existiria, só que plantou uma sementinha na minha cabeça. Como que funcionaria isto? Será que dá para fazer isso de verdade porque esse Timbrez é um jogo rápido, porque o scope fica rodando? Teria como colocar em câmera lenta? E eu fiquei pensando e me deparei com outro aplicativo, com outra página de vendas falando sobre Timbrez e slow motion. Comprei de novo, quebrei a cara de novo porque eu não recebi nada. Caí em golpe duas vezes, por isso eu falei, só compro no site oficial. Quando eu fui pesquisar mais a fundo com o grupo de network que eu tenho, as pessoas estão utilizando esse método e me falaram para comprar no site oficial. Somente lá eu teria garantia, teria suporte, teria acesso vitalício e funcionaria perfeitamente. Foi o que eu fiz. Eles me passaram o link oficial. Eu adquirei o Timbrez slow motion, assim que eu adquirei em questão de segundos, já recebi um e-mail, instalei o aplicativo, funciona perfeitamente. Ele faz com que o Timbrez realmente fique em câmera lenta e você consiga prever onde está o Ruby. Então para mim valeu super a pena, porque o acesso é, a pagamento é único, você paga uma vez e é seu para sempre. O valor é muito pequeno pelo que entrega para você. E pensando que eu tenho esse aplicativo agora para sempre, eu posso jogar o Timbrez, fazer ele ficar em câmera lenta e não só ele, eu posso jogar outros tipos de jogos também. Então para mim valeu muito a pena. Eu estou recomendando para vocês, porque o Timbrez slow motion está funcionando perfeitamente, ele faz com que ele fique realmente em câmera lenta, funciona de verdade. Como eu disse, comprando apenas no site oficial, por isso tem muitos golpes por aí. Beleza? O link oficial está na descrição e o primeiro comentário fixado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar que eu ajudo vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o like e se inscreva. É isso aí, falou.